Cresci um pouco Tudo é mais verdade Mente que me sou É paci Se não me quer Cresci um pouco de mais Se não me quer Para dizer que te quero Bele Mente e não sei Como não é bello Sei Como não é bello Sei Cresci um pouco Se não me quer Se não me quer Se não me quer Se não me quer Continuando Salirai Cresci um pouco Se não me quer 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 Eu pego Oh, oh, oh Oh, oh, oh